Só queria deixar um recado pra todos os favelado Que na vila da favela a mana vai vencer Quero agradecer quem tá do lado, quem pulou do barco Perguntar como que tá, quem quis merecer Hoje aqui tá tudo diferente, sei que eu tô ausente Mas eu tô no corre pra te orgulhar Lembro quando eu não tava presente Quem ficou contente, mas sabia que um dia ia passar E era só questão de tempo, o fim do sofrimento Eu já sabia, foi Deus que colocou a mão Era só questão de tempo, o fim do sofrimento Eu já sabia, foi Deus que colocou a mão Foi Deus que colocou a mão Foi Deus que colocou a mão DJ Aladim Gênio dos Beat Só queria deixar um recado pra todos os favelado Que na vila da favela a mana vai vencer Quero agradecer quem tá do lado, quem pulou do barco Perguntar como que tá, quem quis merecer Hoje aqui tá tudo diferente, sei que eu tô ausente Mas eu tô no corre pra te orgulhar Mas eu tô no corre pra te orgulhar Lembro quando eu não tava presente Que ficou contente Mas sabia que um dia ia passar E era só questão de tempo, o fim do sofrimento Eu já sabia, foi Deus que colocou a mão 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 E aí DJ Aladim Haha Gênio dos Beat Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora, hein? Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo